A dinâmica é a seguinte, é simples, a gente vai falar algumas frases pra vocês e vocês vão ter que completar essas frases escrevendo na lousa. Tá. De virem de costas, um pro outro, é melhor, ó. Assim pode ou com as costas? É, assim pode. O bebê começou a chorar no meio da madrugada. A pessoa mais provável de ir lá cuidar disso é... Ó... Ó... Eu não sei nem porque a gente fez essa pergunta. Eu tenho até um negócio, tipo assim, é... Hoje ela dorme no quarto dela, ela dá um... Ah, eu tô indo lá. Mas é impressionante que vocês são... Eu vou cinco vezes na noite. Ela sente. Não, então, é isso que eu ia falar. É, ela sente. Olha o que aconteceu esses dias. Ele tava com a TV muito alta, acho que foi ontem, né amor? Ele tava com a TV muito alta, assistindo de tarde. Eu falei, amor, tá na hora da soneca da lua, ela desceu com a babá lá embaixo no hall, ela vai dormir no carrinho, ela vai subir agora pra... Dormindo e ela vai acordar com a TV ligada. Ele falou, para amor, eu falei assim, desliga, pausa, pausou e ela subiu. Ela apontou na porta. Não, tem muita coisa assim, tipo assim, a lua acordou. E eu falei, can? Aí quando a gente vai ver, a lua acabou de acordar. É impressionante. É impressionante. Ela sente, ela é de mãe, cara. Mas eu acho que tem uma ligação, um cordão umbilical externo, assim. É, tem. Não tem como. Vamos para a segunda? A coisa mais inusitada que descobri sobre o meu parceiro depois de casar foi? A coisa mais inusitada? Pode ser estranha. Ai, por conta de uma coisa muito estranha que eu não gosto muito. Amor, acho que eu vou dispor muito. Pode? Pode. Pode virar. Vai. Mania de mexer no pinto. Eu odeio. E banho. E banho. O banho é verdade? Ai, meu Deus. Ai, não mente. Olha. Fica trinta de gente a tomar banho. Fica vinte e cinco. Mas eu tenho que falar para as vezes. Você tomou banho hoje? É mesmo. Vai tomar banho. Ah, nada a ver. Comparado. Eu brincava com ela. Quando a lua nasceu, tem que ser as duas. Lua, vai tomar banho. Filho, vai tomar banho. Mas olha só. Com um bebê pequeno, às vezes não dá tempo de tomar banho mesmo. Ela começa assim. Mas quando eu estava alimentando, eu cheirava leite. Tomava três banhos por dia. Aquele cheiro azedo em você. Três banhos por dia. Não, sim. Nessa época só. Mas antes. Quantas vezes eu já mandei se tomar banho? Tipo, você já tomou banho, amor? Tomou banho hoje? Aí eu falo, você tomou? Aí você não. Tomamos juntos? Então, você também não tomava não. Agora, a mania do pinto, gente. Fala. Conta dessa mania do pinto. Tipo assim, é sério. Ele tem que tratar a enterapia. Não é isso, não. É que você não... É que você não... Alguém me viu mexer no pinto aqui na frente de alguém? Não. Ele tá se controlando. Ele tá se controlando. Em casa, lá na caminha dele, de boa, ele fica assim, ó. Ela tá em casa, pô. Não, eu fico jogando pro lado. Mas é porque eu acho antigênico. Eu acho antigênico. Eu tô tomando banho, tá limpa. Minha mão tá limpa, meu dia. Tá tudo limpo. Mas é pinto. É parte íntima. Se for sujo. É parte íntima. Você vai pegar roupa no celular. É. É. Isso é verdade. Não, meu filho, não. Não é isso, não é isso. Eu deixo sair do banho e deixo na cama. Aí eu tô lá e tipo, é automático, fica assim. Próxima. Vai, você, amor. Quando brigamos, o primeiro a pedir desculpas é... Eu. Nossa, isso é muito fácil. Giovanna não pede, cara. Ai, eu tenho dificuldade. Isso é muito fácil. Eu sempre acho que eu tô certa. Ah, Vi. Ele ficou orgulhoso. É porque, na verdade, ela queria comigo. Ele nunca foi errado. Ele nunca foi errado. Ele nunca foi errado. É brincadeira. Mas eu já aceitei que do jeitinho dele. Ele falou, amor, tudo bem. Me desculpa dele. Tá bom, me desculpa também. Não, não é isso não. Não é assim também não. Não, você é assim. Lugar mais inusitado que já transamos foi? Ai, me deu um na cabeça que... Vamos ver. Ah, vambora. Já falei isso. Acho que esse aqui me marcou. Eu tava bem bêbada, mas... Eu adoro isso. Varanda de L.A. com gente olhando. Nossa. Foi Las Vegas. Acho que foi L.A. não. Confundi, né? Foi Las Vegas. E evento de música. Como assim com gente olhando, gente? Um grande evento de música. Porque a gente tava na varanda transando, quando a gente olhou na frente, tinha gente na varanda da frente assistindo o sexo. Tipo assim, olhando. Curtindo. O grande BBB surubão. Aí ela quis parar e falei assim, Ninguém conhece nós aqui. Vambora, continua. É, é, é. Vambora. Já viram mesmo, né? Não era no Brasil. Falei, tá bom. E você acha que era um show... Um evento. Nessa mesma viagem, só que num evento de música aberto. Mas o Brian é que chegou. A gente, na hora, a gente tava... Porque tipo assim, não foi uma coisa escrita. Ah, não fala fã. Vocês foram flagrados, é isso? Não, a pessoa não percebeu. Chegou a pedir fã. Foi assim... Foi fã? Não, foi assim. Foi Brasil ou fora? Foi fora. Ah, menos volta. E aí tava no evento de música lá, e aí a gente tava encaixado. Tava atrás, tava encaixado ali, né? Tava atrás, tava encaixado. Isso. Aí no meio de todo mundo. Mas tava todo mundo... O mundo era num evento de música eletrônica, então eu tava louco ali, não sei o quê. E a gente tava, de repente, reconheceram. A gente chegou a pedir foto. Pum! E aí... Chegou na foto aqui, ó? Lógico. Lógico. Chega aqui. Chega aqui. Você que é fã, que tava num evento de música eletrônica, dá uma olhada na foto que você fez. E aí? E aí a pessoa fez a foto. Nem percebeu. E a gente sorrisou assim, ó. Tava lá encaixado. E aí quebrou o clima total e vocês pararam. Não. Finalizaram? Paramos sim, paramos. A gente tava muito bêbado também. É, tava muito bêbado. Num cantinho. Aquela noite foi uma noite de... Foi uma noite de sequência dos fatos outros. Você não lembra, não fez, tá tudo certo. É verdade. Eu tenho certeza que foi por pegar uma pizza que a gente pediu pelado pelo entregador. Porque a gente tentou lembrar o momento que ele pôs a roupa. Mas não tem roupa. A gente tava transando. Daí a gente chegou um pouco antes do esperado. Aí a gente não lembra se ele pôs a roupa, vou buscar pizza. Acho que ele foi duro buscar pizza. Meu Deus! Eu abri a porta e peguei a pizza. E voltou e pôs em cima de mim. Mas não tava no Brasil, tava fora. Vocês estão com muita sorte de não ter vazado nada até hoje. Exato! Porque foram muitos momentos, né? Porque era um álcool. Acho que ele foi buscar, não percebeu que não pôs a roupa. A gente não tinha juízo antes da lua, entendeu? Meu Deus, socorro. Vamos lá. A minha estratégia pra lidar com o desentendimento é... Desentendimento? É. É, briguinho. Ou seja, não tô... Eu não tô entendendo a letra dele. Não consigo nem falar que eu sou o que tá falando. É redação. Minha biblioteca é péssima. A minha também. Conversar. Mozinho. Acho que você não me ama. Eu falo aquela vozinha, tipo assim... Mas eu mesmo, você não me ama mais? Aí dá uma quebrada, entendeu? Bruno, eu tô chocada. Vocês têm muita coisa em comum. Caralho. Ele faz isso também? Ele fala, acho que você não me ama mais. É. Aí eu falo... Tem nada a ver com o assunto. Exatamente. Tem nada a ver com o assunto. Mas agora você falou de bozinho, apelidinho... Tem uma frase que é assim, ó... Qual o apelido carinhoso da parte íntima de vocês? Ah, da parte íntima. Como é que vocês chamam a parte íntima? Não tenho. Tem? Não vai falar! Oh! Não, esse aí é vergonhoso. Aqui tem que falar tudo e não pode ter segredo. Eu vou falar duas. Se falar, eu falo da Giovanna. Não vai falar. Vou falar. Não vai. Não, amor. São dois, eu vou falar um. Vou falar o primeiro. O primeiro, porque o outro teve um porquê. Tá. E eu não sei do céu. Eu nunca dei um apelido pro seu. Agora é a hora. Agora é a hora. Então escreve, escreve. O da Giovanna é pichirica. E aí você escreve... Pichirica? Pichirica. Por que pichirica? O Davi tem uma época que eu chamava de Homem Simpson. Homem Simpson? No Homem... Sabe por quê? Ele fala que parecia um capuzinho daquela... Não! Meu Deus! Perante a boca do Homem Simpson, sabe aquela palavra? Para! O narizinho que é um capuzinho. Na época que você tava grávida, sabe? Que rixa muito daquela região, né? É, é. Ficou só o barrigão. Ficou só o barrigão e o pulso ainda tava igual. É o Homem Simpson aí. É o Homem Simpson aí. É o Homem, né? Não, ele tava a Homem Simpson. Pra dar uma ideia. É, eu tava no feminino. Maravilhinho. Cadê a Simps? Cadê a Simps? Cadê a Homem Simpson aí? Ah, eu achei bonitinho. O meu eu nunca tive, amor. É, eu também não dei pro Bruno não. É. Mais uma pergunta. Penúltima pergunta. No sexo, quem sempre termina primeiro é... Apressado. Vai ser bem fácil. Ah, Vi. Ai, que tudo. É porque eles se dedicam primeiro em mim. Aí fez. Aí eu vou. Aí eu dou aquela pergunta. Já foi. Aí vamos embora. Ah, essa dinâmica é boa, né? Dinâmica ótima. É que a gente foca junto, né? A gente foca no... É, a gente tá sempre querendo junto. Um milagre, né? Porque já nasceu. Não, a gente é outra. A gente não tem problema. É, o que acontece também, tipo, a gente tem um combinar. Porque quando fica muito tempo sem, porque ultimamente é quando fica muito tempo sem. E aí eu... Eu sei. Eu sei. Três. Eu dei três. Então. Aí eu não consigo, né? Aguentar muito. Aguentar muito. Aí óbvio. Exatamente. Não vai ter como hoje. Ou eu vou agora, ou você vai. Aí, aí. Pousa aí, então eu tô indo. Não vai ter como aguentar muito. Então, assim, decide aí, porque eu não vou conseguir segurar. Aí eu não tô segurando, hein? Não tô segurando. Aí eu sei. E vocês têm algum combinado também? De qual? Qual sentido? Ah, de certo. Tipo, hora pra fazer sexo. Ah, óbvio. Isso aí... Rapaz. É gênero. Ah, você vai ter coragem de falar que você honra um combinado? Eu vou... Não honra. Você honra um combinado? Claro que eu honra um combinado. Das nove da noite até as seis da manhã, eu não transo. Não, 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 não. Não, não, não. Maravilhosa. Não foi assim, não. Gente, era tudo que eu queria na vida. Ela falou assim... A Dery faz contato com a assinatura, pra depois não dar problema. Não, não, não. Pra não ser de nove da noite até dez da manhã. Não. Ele tá mais rascado que você. Você tá gravando. Ela falou comigo assim, olha só, se você estiver deitado na cama às nove da noite... Vinte e uma. Pronto, tomado o banhozinho. Pronto, com o seu banho tomado. A gente tem até às vinte e duas para... Tem planilha. Olha, planilha. Aí, o que que eu faço? Oito... Uma vez, 8h50, ele fez isso. O resto, ele ficava às dez. 8h50, deitado na cama. Vamos, eu tava assim já. É, não. E aí, eu falei assim, bora? É muito bom. Eu acho importante eu arrumar o combinado, porque senão eu não acredito mais. Pô, exatamente. Aí, aí... Aí, no final, tipo, já vou chegar em casa, vou chegar na cama às 11 da noite, porque... Pra que tá lá nove? O combinado não sai caro. R$ 160 mil. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho pra te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui algumas horas.